Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 29 de novembro de 1929. Richard Burd, Richard Evelyn Burd Jr. Winchester, 25 de outubro de 1888 a Boston, 11 de março de 1957, foi um almirante da Marinha dos Estados Unidos, como oficial naval foi um especialista em explorações. Recebeu a medalha de honra, a condecoração mais elevada dada pelos Estados Unidos da América, e foi um pioneiro da aviação, exploração polar e organização logística de expedições polares. Voos em que serviu como navegador e líder de expedição cruzaram o Oceano Atlântico, um segmento do Oceano Ártico e um segmento da Antártida. Burd alegou que suas expedições foram as primeiras a alcançar tanto o Polo Sul, quanto o Polo Norte pelo ar. No entanto, a afirmação de ter chegado ao Polo Norte é contestada. Período na Marinha. Em 8 de junho de 1912, Burd graduou-se na Academia Naval e foi comissionado como porta-bandeira na Marinha Americana. Em 14 de julho de 1912, ele foi atribuído ao navio de batalha USS Wyoming e posteriormente ao USS Dolphin, estando em serviço na intervenção americana em Veracruz, México no ano de 1914. Em 15 de março de 1916, Burd foi aposentado por razões médicas após uma lesão que sofreu a bordo do Dolphin. Ele foi imediatamente promovido a tenente e designado como inspetor e instrutor da milícia naval de Rhode Island em Providence, Rhode Island. Em 14 de dezembro de 1916, ele foi comissionado como comandante na milícia naval de Rhode Island. Em 25 de abril de 1928, ele foi promovido a capitão em reconhecimento de seu voo ao Polo Norte em 1926. Antártica. Seu maior prestígio veio quando o mesmo organizou uma expedição científica de exploração da Antártica, nas proximidades do Polo Sul. Passou o inverno voando a identificar vários pontos do território e, em 1928, fundou a Base Little America, na Baía das Baleias, em voo pilotado por Bernit Bausch em voo ao Polo Sul, em 1929, e as experiências e conhecimentos adquiridos lhe permitiram as demais viagens ao continente Antártico. Em 1930, já Almirante, retornou à Antártica no comando de uma expedição de 50 homens e, entre 1933 e 1934, fez vários sobrevoos no continente, fez diversos experimentos meteorológicos e geológicos e descobriu as montanhas Edisseu Ford e a terra de Mary Bird. Na sequência, visando estudos meteorológicos, permaneceu cinco meses sozinho em uma tenda, a 198 quilômetros a sul da Base Little America. Passou ali a longa noite polar e sua experiência foi descrita em seu livro, Sozinho, Alone. Em 1946 comandou mais uma grande expedição, com 4 mil homens e muitos recursos materiais. Mapeou o continente gelado e buscou minerais, dentre eles o urânio. Foram cinco suas expedições ao continente austral, entre a primeira de 1929 e a última em 1956. Entre 1946 e 1947, levou adiante a grande operação chamada High Jump, Pulo Alto, durante a qual descobriu e cartografou um 3900000 quilômetro sobrescrito 2 de território Antártico. Em 1955 realizou a expedição Deep Freese também na Antártica, tendo voado pela última vez sobre o Polo Austral em 1956. Outros feitos. Bird chegou a competir com Charles Lindbergh pela primeira travessia do Atlântico Norte, mas um acidente que feriu seu piloto Floyd Bennett o impediu de sobrepujar Lindbergh em 1927. Porém, ainda no mesmo ano, com Bauchin como piloto, completou a travessia Nova York e Normandia. Recebeu diversas medalhas por heroísmo em combate, por suas expedições e descobertas. Participou como piloto de guerra na Segunda Guerra Mundial na Europa e no Pacífico. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe com os colegas e amigos. Até o próximo! Tchau! 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 Tchau!